Fala aí pessoal, beleza? Aqui tá falando o Gabriel do canal Havoc Gamer. Bom pessoal, hoje pra mais um unboxing aleatório aí pra vocês. Hoje com uma caixinha aí da China que eu já sei o que é por causa do formato, tá? Só de mexer nela que eu já sei o que é. Vamos lá pra mais um unboxing aleatório, vamos ver se consigo abrir na mão só. Já providenciei inclusive um suporte pra gravar, tá bom? Porque eu vou ter que pausar de novo pra mim abrir isso daqui, droga. Bom, aqui estamos, né? Minha faca, vocês podem ver o corte perfeito aqui, porque minha faca tá muito boa, né? Vamos ver. Bom, nada mais, nada menos que a capinha pro meu Galaxy A30S, tá bom? Quanto eu paguei? Paguei exatos, acho que 30 reais com frete. Porém, 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 contudo, todavia, a gente tem um pequeno porém. Eu fui taxado nela, não fui taxado no produto em si, mas eu fui taxado pelas taxas dos correios, por taxa de entrega, né? Paguei 15 reais a mais, então o total saiu 45 reais. É basicamente o que eu pagaria aqui no Brasil, tá? Um pouco mais, um pouco menos, mas enfim. Eu não achei esse modelo aqui no Brasil, então, é, eu não me sinto, assim, triste por isso, né? Vamos ver a qualidade, se compensou esse valor que eu paguei, né? Porque, né, se compensar, ok, mas se não compensar, complica, né? Vamos ver se é bonita mesmo. Embaladinha e tal, não vai estragar, joga, sai. Uou, tá suja. Vamos tirar esse daqui, sai. E aqui tá a capinha, tá suja, né? Nossa, caraca, muito bonita, pessoal. Ela não é, ela é um 3D, é um prisma, não sei exatamente o que ela é, mostrando aqui pessoalmente, eu não sei dizer o que ela é. Então, pessoal, aqui, ó, como vocês podem ver, ela é plena, normal, ela não é um relevo, né? Um alto relevo. Mas é de boa qualidade, tá? Aqui é um, bem rígido aqui, aqui é um silicone, tá bom? Eu só não gostei dessas bordas brancas, eu acho que preto ia ser mais da hora, mas enfim. Aqui, pessoal, eu vou limpar ela aqui pra gente ver o resultado que vai dar. Bem, pessoal, limpei aqui a capinha, ó, ficou muito bonito, olha isso. Galera, é muito linda, ela tem várias cores, tá? Tinha o preto, tinha o azul, tinha o diamante, tinha a vermelha. A vermelha me atraiu muito, mas o que eu não gostei muito foi essa lateral, tá? Mas é claro que combina um pouco com a cor, né? Sei lá, enfim. Não me atraiu tanto esse branco, mas não é feia, né? Eu acho que preto ia ser mais da hora. É, muito bonita, só veio aquela sujeirinha mesmo, acho que era cola do próprio saquinho, né? Não tem muito risco, tá? Né? Nova. Enfim, agora eu vou ter que trocar de celular aqui pra mostrar pra vocês. Só ressaltando pra vocês, essa capinha que eu comprei é pro A30S, tá bom? E pelo que eu vi lá no site, essa capinha aqui só tinha pra linha da Samsung, tá? Pra todo Samsung, tanto a linha A, tanto a linha S, a linha J, né? E só tinha pra Samsung, tá bom? Não achei nenhum site aqui no Brasil vendendo essa capinha. E lá fora eu só achei também vendendo pra Samsung. Essa capinha. Tem capinhas mais bonitas. Eu vou falar pro meu editor colocar umas fotos aí de outras capinhas também, que são muito bonitas. Então, assim, aqui a gente tem um detalhe interessante que ela demorou muito pra chegar, tá bom? Eu não compro nunca mais esse site. Ela demorou quase quatro meses pra chegar, tá bom? E nunca mais eu compro nesse site. Vão por mim, tá? Então, eu não vou nem deixar o link porque eu não recomendo de maneira nenhuma comprar nesse site, beleza? Então, bom, vamos ver aí como é que vai ficar no meu celular. E aí, pessoal, que tal meu Galaxy A30S, tá bom? Aqui são as laterais, ó. Ela é um pouquinho mais alta que a tela, então ela vai proteger a tela se ela cair, tá? As laterais são de ótima qualidade, tá bom? São muito boas. E aqui a traseira, né? Muito bonita, inclusive, tá bom? Só que não é mil maravilhas, tá? Por quê? Primeiro que ela suja muito fácil. Segundo, se vocês olharem aqui, ó. Eu vou colocar meu celular aqui. A gente tem pequenos defeitinhos, ó. Aqui, ó. A gente consegue ver aqui, ó. Então, assim, não é das melhores em questão de acabamento, tá bom? Deixa eu focar a câmera, ó. Tá vendo esses detalhes aqui, ó? Isso daqui não tem o que fazer, tá? Então, assim, é questão de acabamento. Não fica feio. Se você olhar assim, ó, você mal consegue ver, tá? E ela é muito linda, tá bom? Eu acho que foi a capinha mais bonita que eu já vi até hoje, na minha opinião, né? E... Ainda mais pelo valor, né? Vai pagar aí mais barato do que você pagaria aqui no Brasil, né? Eu fui taxado, infelizmente, mas... De qualquer forma, vale a pena, tá? Eu achei que valeu cada centavo, tá? Mesmo que eu pagasse até um pouquinho mais caro, mas 10 reais a mais, eu acho que valeu completamente a pena, tá? Porque eu adorei a capinha, ela é muito confortável na mão, tá? O único detalhe que foi culpa minha, na verdade, por quê? No anúncio, o vendedor coloca só uma foto assim, ó. E eu não reparei que essas partes eram brancas, tá bom? Eu teria comprado essa parte aqui de outra cor se eu reparasse que isso aqui é branco, tá? Porque eu não fiquei muito fã disso daqui. Não é feio, entendeu? Só que não é definitivamente o que eu queria, tá bom? Eu preferiria essa parte preta, né? Então eu compraria essa traseira vermelha ou uma traseira preta, por exemplo, pra ser preta as laterais, né? Ou até azul, né? Nossa, a câmera chega até a bugar até falar do brilho. Não, só de colocar a mão, vocês podem ver que tá tudo sujo já, né? Eu acabei de limpar pra gravar pra vocês, né? Ou azul pra combinar com a câmera, né? Seria bem legal também, porque a capinha dele original é azul. Então é isso, pessoal. Gostei da capinha, recomendo, tá? Olha, nossa, eu acabei de limpar o celular. E recomendo muito, tá? Muito bonita, né? É de gosto pessoal. Tem várias cores aí, igual o meu editor colocou aí pra vocês, né? Vou mandar pra ele depois. E a qualidade, como eu disse, ó. Tá vendo alguns detalhezinhos aqui, ó? Deixa eu ver se vocês conseguiram perceber. Não é das melhores, tá bom? Mas também não é das piores. Já peguei capinhas piores, tá bom? É uma qualidade boa, essa parte lateral é boa e tal. Deixa de ser boa, tá bom? É uma capinha que eu tô recomendando pra vocês porque eu gostei, tá bom? Alguns detalhezinhos aqui, bem poucos, né? Eu acho que pelo valor poderia ser um pouquinho melhor, né? Mas não deixaria de comprar, tá bom? Afinal, ela tem aí um... É bem confortável na mão, tá bom? Parece ser muito segura também. Então mesmo que eu derrube o celular, hein? Eu creio que ele não vai acabar sendo danificado a tela ou a traseira, né? A capinha vai proteger bem, né? Não vai fazer milagre que praticamente nenhuma capinha normal faz milagre, né? A não ser que seja a capinha preparada pra esse tipo de coisa, né? Mas enfim, pessoal. O vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Falou! Tchau, tchau! Tchau!